Brasil, um país do tamanho de um continente. Temos terra, temos água, temos belezas, temos um povo trabalhador e guerreiro. Já somos mais de 191 milhões de brasileiros. Serra é o candidato, é o candidato com mais credibilidade, com mais legitimidade para governar esse país. José Serra nasceu numa vila operária, estudou em escola pública, professor e economista. Serra, deputado do Seguro Desemprego, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, senador, ministro do Real e das Grandes Obras em todo o Brasil. Portos, aeroportos, pró-moradia, casas para famílias pobres, saneamento nas cidades mais carentes. Ministro que levou água do sertão de Sergipe ao interior do Ceará. O ministro que levou a indústria automobilística para o Rio, Minas, Paraná. Serra, o melhor ministro da saúde que o Brasil já teve. 300 hospitais, que fez o Bolsa Alimentação, hoje o Bolsa Família. Serra, prefeito. Dois professores da primeira série. Hospitais, novas escolas. Serra, governador das escolas técnicas e das faculdades de tecnologia. Dos ambulatórios médicos, do Rodoanel, estradas. 60 mil casas. O maior investimento da história do metrô. Serra já demonstrou a capacidade dele por onde passou. Preparo, biografia e experiência internacional. Japão. Serra ministro vai buscar recursos para levar água ao sertão do Nordeste. Índia. Serra ministro representa o Brasil e conhece de perto o maior produtor de genérico do mundo. Noruega. Representando o Brasil, Serra indica a doutora Zilda Arns para o prêmio Nobel da Paz. Este é José Serra. Um presidente do tamanho do Brasil. Eu sou Serra, minha família é Serra. Porque a Dilma, que bagagem que ela tem? Ela está na aba do Lula. O presidente precisa ter uma visão geral do país. E conhecer o Brasil de verdade. Tem que conhecer a economia de cada região. Os problemas de cada região. E tem certas coisas que só o presidente pode fazer. Para a economia girar mais rápido, para aumentar a renda do trabalhador. Por exemplo, elevar o salário mínimo para o ano que vem. O atual governo propôs um reajuste que a meu ver é pequeno, para 538 reais. Comigo vai ser mais. Vai ser 600 reais. Em São Paulo, quando eu era governador, eu implantei um piso estadual mínimo. Que era sempre maior do que o mínimo nacional. Em 2007, o mínimo do governo Dilma era de 380 reais. O do Serra chegava a 490. Em 2008, Dilma 415. Serra, 505. 2009, Dilma 465. Serra, 545. Hoje, o mínimo da Dilma é de 510. O do Serra, em São Paulo, já está em 580. Salário mínimo maior. Serra fez como governador. Vai fazer como presidente. Eu sou economista. Fui ministro, sei fazer conta. E o salário mínimo vai para 600 reais, já no ano que vem, no Brasil inteiro. O Serra é economista e entende do assunto. Então, eu acredito que ele chegue o salário por 600 reais. O Serra sabe onde ele está pisando, ele sabe o que ele está fazendo. Tem outra coisa que eu vou fazer para turbinar a economia, gerar emprego e melhorar o transporte coletivo. Nós vamos fazer 400 quilômetros de metrô nas capitais de todo o Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Feira de Santana, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Portaleza, Salvador, Goiânia, Maceió, Natal, João Pessoa, Teresina. Outras propostas de José Serra, criar o ProTec, o ProUni do Ensino Técnico, construir policlínicas com médicos especialistas em todas as regiões, tornar a Zona Branca de Manaus permanente, formar 500 mil técnicos em enfermagem, clínicas públicas de tratamento de usuários de drogas e o Programa Nacional de Urbanização de Favelas. Amigo de verdade é assim, sempre dá um jeitinho de aparecer. Tudo bem? Tudo beleza? Está ótimo. Chega e quer logo saber de tudo. Oito filhos? Oito filhos, 25 netos. Rir com a gente, faz graça. E esse cabelo, hein? Você não quer me dar um pouquinho? Esse cabelo não. Não. Só isso já chegaria pra mim. Divide a prece. Tudo quanto tiver a mão pra fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu sigo isso. Tudo o que eu tenho que fazer, eu faço além das minhas forças. É interessante o senhor ter me dado isso. Obrigado. E recebe em troca, carinho e admiração. O senhor é o homem de honra. O senhor é o homem que cumpre por sua palavra. Esse é José Serra, o governante que fez o Bolsa Alimentação, pensando em famílias pobres como a da dona Irmanda. Eu fiquei tão feliz no mundo. Chorei tanto de alegria. De noite não dormi, de alegria. O Serra do Genérico, que mudou a vida da dona Maria Augusta. Eu tinha vontade de falar pro Brasil dos remédios que o senhor criou, que hoje pra mim é uma bênção, que é super, com pela metade do preço, às vezes até menos. Nossa, eu tinha que falar isso pro Brasil. E agora eu tô falando pro senhor. Nossa, é muita felicidade. Que bom, que bom. O Serra da Campanha de Prevenção do Câncer de Próstata, que salvou a vida do seu maneco. Ministro igual a esse? Da saúde, o Brasil nunca teve. O Serra do Mutirão da Saúde, que livrou a dona Vera de um câncer de mama. Eu sou uma nordestina e me orgulho de ter você aqui na minha casa. E vou me orgulhar muito mais de ter você como nosso presidente. Um presidente quer trabalho, um presidente quer povo. Um presidente quer trabalho, um presidente quer povo. Muito obrigada. Não, não chora não. Temo que rir. Entra dia, sai dia e o governo do PT cada vez mais se enrola em escândalos e mais escândalos. Hoje, mais um caso grave. Folha de São Paulo de hoje. Filho da ministra Erenice Guerra pediu 5% de comissão para aprovar financiamento para a empresa. Diz o jornal. A empresa recebeu a proposta de doar 5 milhões de reais para a eleição de Dilma. Dilma e Erenice, juntas desde 2003. As duas entraram no lugar de Zé Dirceu. Senhora Dilma Rousseff, minha camarada de armas. Agora, Zé Dirceu prepara a sua volta. Zé Dirceu. PT terá mais poder com Dilma do que com Lula.